Celeste e Mariel são duas irmãs caídas, ligadas pelo sangue, mas criadas em mundos separados. Celeste cresceu com seu pai, passando na sociedade eleita privilegiada, enquanto Mariel ficou com sua mãe nas favelas caídas de Goetia. Após a morte de seu pai, Celeste retorna a Goetia e se reúne com Mariel. Mariel é uma grande beleza com uma voz angelical, e Celeste, devastada pela culpa por deixar sua irmã para trás, torna-se sua protetora mais feroz. Roenhorce é um escritor maravilhoso e rasguei a novela em uma hora. O enredo misterioso é um pouco básico, previsível, mas não me importei porque gostei muito do cenário. Mal arranhamos a superfície da construção do mundo dessa fantasia angelical inspirada no Velho Oeste. Adoro quando uma protagonista se revela aos poucos como tortuosa e reprovável, a transformação de Celeste em anti-heroína foi deliciosa. Este é um romance bastante curto, e eu poderia ter gostado que fosse um pouco mais longo, mas no geral aproveitei meu tempo no mundo, gostei do mistério e achei bastante satisfatório. Celeste poderia passar como eleito aqueles descendentes de anjos, mas na verdade é meio caído, se você adivinhou que são descendentes de demônios, você estaria correto. Sem surpresa, a sociedade é segregada nesse sentido, com os eleitos no topo. Ela trabalha em uma casa de jogos, junto com sua irmã visivelmente folem, que ela faria qualquer coisa para proteger. Então, quando sua irmã é presa pelo assassinato de uma virtude, a classe mais alta dos eleitos. Todas as apostas são canceladas e Celeste está até disposta a trabalhar com o demônio que partiu seu coração para provar a inocência de sua irmã. Como você provavelmente pode dizer, é uma configuração bastante complicada, com um pouco de tradição por trás dela, e a maior parte disso nos é contada por meio de informações no início. Depois disso, é tranquilo por um tempo, enquanto o autor nos guia lentamente pela aparência do sistema de justiça, mas o final é mais uma vez bastante rápido. Não acho que o formato mais curto deu a essa história o espaço necessário para respirar, especialmente pelo quanto ela estava tentando fazer. Celeste não é uma protagonista particularmente agradável, e eu não acho que ela deveria ser, mas ela é ferozmente protetora de sua irmã e fará literalmente qualquer coisa por ela, incluindo pedir ajuda a um ex-amante de um Lorde Demônio. Achei que algumas de suas reações pareciam excessivamente dramáticas para a situação, o que pode ser porque o autor estava tentando contar a história em uma novela. O final não foi totalmente satisfatório, mas deixa espaço para sequências neste mundo, e eu definitivamente estaria aberto a lê-las. Quando Mariel é acusada de assassinar uma virtude, a poderosa ordem dos arcanjos que governa Goetia, Celeste deve assumir o papel de Advocatus Diaboli, advogada do diabo, e defender sua irmã nos tribunais secretos da virtude. Celeste, auxiliada por seu ex-amante Abraxas, que já foi um dos grandes generais rebeldes, tenta provar a inocência de Mariel. Mas forças poderosas entre as virtudes e os barões da mineração eleitos não querem que Celeste se intrometa em seus negócios, e Mariel tem seus próprios segredos. À medida que Celeste é atraída para o lado sombrio de Goetia, ela desvenda uma camada de mentiras e manipulações que podem condenar Mariel e colocar sua própria alma imortal em risco. Nesta fantasia negra no ir da mente best-seller Rebecca Roenhorst.